Recentemente uma fala considerada homofóbica pelo deputado estadual Gilberto Catani do PSL não gerou muitos bons comentários nas redes sociais. Repercutiu não muito bem entre as redes sociais sobre ele ter falado sobre a pessoa ter escolha ou não de ser gay. O deputado Gilberto Catani falou com a equipe do Lei Agora sobre essa repercussão, se foi positiva, se foi negativa e o que realmente aconteceu nessa fala. Olha só. Que homem nasce homem e mulher nasce mulher, isso é um fato. Não existe um gênero gay e a pessoa escolhe o que ela quiser escolher e nós temos que respeitar. A pessoa pode escolher o que ela quiser. E outra coisa, o homossexual não precisa de uma comunidade à parte da minha. Ele tem que ser respeitado e conviver na minha comunidade. Ele tem que ser uma pessoa igual a mim, ele não tem nenhum defeito, ele não tem defeito psíquico, nem com gênero, nada. Ele é uma pessoa igual a mim e tem que ser respeitado como tal. O que eu disse foi simplesmente isso. Agora, quando ele nasce, ele nasce com promoção no XX ou XY. E aí a escolha dele, ele faz o que ele bem entender. Pegaram isso, transformaram ele num cavalo de batalha e, como eu disse, não foi nem positivo nem negativo, foi mentiroso. Tudo isso foi mentiroso e a justiça provou isso. Tá aí então, né? Se houve algum mal entendido, foi esclarecido agora pelo deputado Gilberto Catani, do PSL, deputado estadual aqui de Mato Grosso. Mais detalhes, você já sabe, é com a gente aqui no leiagora.com.br. E aí E aí E aí E aí E aí E aí